Pensa no seguinte, um sujeito, né, que se acha muito esperto, mas é um jegue daqueles de sair quando passa perto da parada de 7 de setembro e empina mais do que dragão da independência, do que cavalo dragão da independência. Aí ele resolve roubar. Põe no ar. Malandro igual você, meu parceiro, eu nunca vi nessa vida, então vai, xing-lingue. Olha quem tá vindo como cara de bravão, pra quem não conhece pensa até que é ladrão. Ladrão é o caralho, é pra íntima playboy, só tem cara de mal, mas não arruma nada com nóis. Diz que é Dom Juan, que transar que é uma beleza, mas a verdade nós sabe que só vive na p****. Diz que os kits é importado, vem dos Estados Unidos, vai, para de caô, eu já te vi na 25. É o famoso maioral, é sempre melhor que alguém, pede dinheiro pra mãe, passe a mostra com a de 100. Fica quieto, tranquilinho, seu jeito não me convém, que da tua humildade tu não vale a camisa que tem. Vai, malandro xing-lingue, vai, malandro mede em China, então vai, malandro igual você, meu parceiro, eu nunca vi nessa vida. Então vai, malandro xing-lingue, vai, malandro mede em China, então vai, malandro igual você, meu parceiro, eu nunca vi nessa vida. Então vai, xing-lingue, vai. É que o bonde é pesadão E nós leva adiante Valeu Andressa Otávio É equipe Zica Funk É equipe Zica Funk Ah, melhor